Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu falo sobre a impressionante história de Christian Kujamag, um trader sueco que transformou 5 mil dólares em 80 milhões. Como que ele fez isso? Qual foi a estratégia que ele usou para conseguir esse retorno? Nesse vídeo você vai entender tudo isso, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Meu capital inicial era de 5 mil dólares, perdi 90% dele nos primeiros dois meses e quebrei. Então voltei ao trabalho, economizei um pouco mais, voltei a operar com 3, 4 mil dólares, quebrei de novo. Então peguei um empréstimo, comecei de novo, quebrei de novo. Peguei outro empréstimo e fiquei de lado por um ano, então comecei a ganhar dinheiro. Em maio de 2013, eu estava com 9.100 dólares na minha conta corrente. Minha conta era pequena. Em janeiro de 2018, eu tinha 1,4 milhão. Atingi 4 milhões em julho de 2019, mas tive um drawdown de 1 milhão naquele ano. E no dia 1º de novembro de 2019, eu estava com 3 milhões. E assim fui crescendo. Em 1º de março de 2021, minha conta chegou em 82 milhões de dólares. Essas foram as palavras de Christian em uma entrevista recente. Agora, você deve estar se perguntando, como que ele fez isso? Quais foram as estratégias que ele usou pra ter esse tipo de resultado? Você vai ficar chocado com a estratégia absolutamente simples que ele usou pra transformar esse capital. E ao contrário do que muitos traders iniciantes pensam, ele é um perdedor. E isso faz dele um vencedor. A sua taxa de acerto foi 35% em 2021 e 25% em 2020. Nas suas palavras, na mesma entrevista, ele diz Minha taxa de acerto foi 25%. Tive retornos insanos. Então, sim, você tem que se acostumar a ser estupado várias vezes. O trader quer a segurança em uma loja e agora opera dezenas de milhões de dólares. Agora milionário, o trader dá dicas de como encontrar o seu perfil operacional. Tudo se resume a preferências e forças psicológicas versus fraquezas. Alguns traders têm a atitude, a mentalidade e o talento que são mais adequados a operações de ritmo acelerado. Enquanto outros se adaptam a operações mais lentas. Ele diz, é importante que você descubra o que funciona melhor para você, para que possa desenvolver suas melhores habilidades em um ambiente onde o seu talento natural pode prosperar. Christian ganhou seu primeiro milhão com day trade e depois passou a operar swing trade. Agora o trader sueco opera principalmente rompimentos longos apenas para o lado positivo das ações norte-americanas. Com base em padrões gráficos ensinados por William ou Neil, ele opera apenas três estratégias. Mike Belafior, cofundador da SMB Capital, é um grande defensor dessa teoria. Ele frequentemente aponta o fato de conhecer vários traders de oito dígitos que operam variações de uma única estratégia. Todo mundo deveria fazer isso, seja qual for o setup, examine centenas, se não milhares de exemplos desse setup e crie um banco de dados. Passe por esse banco de dados de vez em quando, é assim que você o memoriza. Trading tem tudo a ver com o reconhecimento de padrões. Quanto ao seu setup, Christian usa alguns indicadores, mas o principal é a média móvel. De 10 períodos, 20 períodos e 50 períodos. Todas aritméticas. O trader apenas negocia com o mercado de força, o que vai contra a maioria dos conselhos de gurus que dizem que você deve comprar na baixa e vender na alta. Já ele prefere comprar na alta e vender na alta, o que é um tema muito comum entre os melhores traders do mundo. A maioria dos traders odeia estar errado e é a principal razão pela qual eles não conseguem encontrar sucesso a longo prazo. No trading, o risco de perder está sempre presente, não importa como for a sua estratégia. Christian também diz, taxa de acerto não é tudo. Na verdade, é quase irrelevante. Obviamente, você precisa ganhar alguns trades, mas o fator principal, o que realmente interessa, é a relação risco-retorno. Não caia na armadilha de pensar que você precisa de uma taxa de acerto elevada para ser um trader extremamente lucrativo. Bom, então vamos entender como funciona o setup dele lá. Para cada ação do mercado norte-americano, aguarde um rompimento de um pivô e compre na próxima abertura. Então, uma das estratégias é isso aqui. 3 velas positivas com a máxima acima da anterior e 3 velas negativas com a máxima abaixo da anterior. O mercado vai seguir e eu tenho o rompimento e abertura da posição aqui. E o que ele olha para a biposição? A ação deve estar acima da média aritmética de 50 períodos. A média de 10 acima da média de 20 e a de 10 e de 20 acima da de 50. O S&P 500 acima da média aritmética de 50 períodos. O stop inicial ele trabalha abaixo da mínima das últimas 3 velas. O trailing stop ele conduz com a média de 10 ou de 20 períodos. E para a entrada da operação, o volume tem que estar acima da média de 30 períodos. Fizeram uma simulação com o modelo sistemático com essa estratégia dele e gerou esse resultado aqui. 2007 a 2022, 338 mil dólares. Fazendo o seguinte, se você começou com 10 mil dólares em 2007, arriscou 100 dólares por trade, terminaria com 338 mil dólares em abril de 2022. Então eles identificavam a ação que tinha esse setup, escolhiam duas aleatoriamente e inseriam no modelo. Então 28% de taxa de acerto, payoff de 4.1. Então uma taxa de acerto baixa com payoff elevado. O que é o payoff aqui? Quando eu perco, eu perco 1. Quando eu ganho, eu ganho 4.1. Um outro padrão que ele gosta de trabalhar é o cup and handle. Aí as mesmas configurações, só trabalhando com esse padrão gráfico aqui. É o formato de uma xícara, uma alça aqui, né? Aí ele faz o rompimento aqui também. A abertura de compra aqui. Bom pessoal, você viu que esse setup é para o mercado norte-americano. Ele faz operações hoje em dia mais de swing trade, mas ele começou com day trade. Será que dá para a gente fazer operações com day trade, né? Operações aqui no mini índice com esse setup aqui? Então olha só, estou aqui no dia 11 do set e vamos ver o que aconteceu aqui. Estou aqui no gráfico de 5 minutos e eu tenho esse movimento de baixa aqui. Como o mercado é fractal, a gente consegue dar o exemplo aqui nos 5 minutos também, tá? Se fosse no diário, é a mesma coisa. E olha só, se eu faço isso aqui, eu vejo que o mercado está em uma tendência de alta. De longo prazo aqui, né? Se fosse no gráfico diário. E seria exatamente essa configuração aqui que ele poderia fazer. Vou colocar no gráfico de Renko aqui para ficar mais visual, 15R. Então olha só, tem um movimento de baixa aqui. Topos e fundos descendentes. Porque isso aqui, pessoal, é o price action que ele faz com o apoio de indicadores. Então ele faz uma leitura de padrões gráficos e usa o apoio de alguns indicadores, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Então eu tenho aqui um fundo duplo, que é um padrão gráfico também. O que eu quero pegar aqui? A saída desse movimento. Então eu tenho topos e fundos descendentes. Eu não renovei esse fundo aqui. Não renovei esse fundo aqui. Cravei aqui no último fundo, né? Formei aqui um suporte. E agora eu quero sair desse movimento aqui. Eu quero ver o mercado rompendo esse último topo e rompendo isso daqui também, ó. Então eu faço o movimento de impulsão. Rompendo o último topo. Eu faço um pullback. Eu quero o quê? Eu quero fazer o rompimento disso daqui. Quero fazer o rompimento. Só que eu quero fazer o rompimento com o alinhamento das médias, tá? Então a gente fez a leitura gráfica aqui, né? A gente fez a leitura do price action. Eu tenho movimento de baixa, de topos e fundos descendentes. Eu deixei aqui um fundo duplo. E agora eu quero sair desse movimento aqui para sequenciar meu movimento direcional. Quando a gente olha aqui, ó. De alta, tá? É isso aqui que a gente vai buscar. Bom, agora a gente vai inserir as nossas médias. Botão direito do mouse. Inserir indicador. Média. Média móvel. Vou inserir de 10 períodos. De 20 períodos. E de 50 períodos. Então olha só. A média azul é de 10. A laranja é de 20. E a de 50 é essa roxa aqui. Então a partir daqui eu já tenho o rompimento. Eu já tenho a média de 10 acima da média de 20. E a de 10 e de 20 acima da de 50. E eu tenho as médias inclinando para cima. E o preço acima das médias. Então posso fazer uma abertura de compra aqui. Então tenho a minha abertura de compra exatamente aqui. Então basicamente é essa a leitura. O alinhamento das médias. E a leitura de press action aqui. Aí lá ele fala que vai conduzindo. Com a média de 10. Ou de 20 períodos. Então se a gente fosse conduzindo aqui. De 10 sairia aqui. E depois aqui. De 20 sairia aqui. 870 pontos. E o rompimento novamente com o volume. Então inserir indicador. Volume e quantidade. Vou inserir uma média dentro aqui do volume. Uma média de 30 períodos. E aqui eu consigo observar. Que eu tenho. O volume. Acima da média de 30. Bem aqui no rompimento. Então seria basicamente essa configuração aqui. Só que uma coisa né pessoal. O rompimento. Quando a gente trabalha com rompimento. Ele tem uma taxa de acerto. Baixa. E quando a gente busca também estratégias com tendências. Que buscam alvos longos. Com payoff mais elevado. A gente tem uma taxa de acerto baixa. Então só um exemplo aqui né. Olha só. Eu tenho hoje aqui. 14% de taxa de acerto. Trabalhando aqui com dólar futuro. Como se fosse 5 contratos. Vamos colocar 30 dias aqui. Olha só. Eu tenho 33% de taxa de acerto. Só que eu tenho um resultado aqui de 5.900. Fator de lucro interessante. De 1.92. Quando a gente fala de mini dólar. Quanto que eu preciso. Para operar isso aqui. Se eu estou trabalhando com 5 contratos de mini dólar. Eu preciso de 2 mil reais. Para cada contrato. Então tem aqui. 10 mil. Em 30 dias. Eu precisei de 10 mil reais. Para fazer. Praticamente 6 mil reais aí. Então fiz 60% da minha margem de garantia. 33% de taxa de acerto. Só que eu tenho um payoff. Olha só. De 2.96. Isso que é interessante. Só que aí o que acontece. Olha só isso daqui. Olha isso. Olha isso daqui. E olha isso daqui. Do dia 14. Até o dia 16. Ficou aí patinando. No 0 a 0 praticamente. 3 dias. Aqui. Do dia 19 do 6. Até. 27 do 6. 0 a 0 também. Negativo praticamente. Perdendo e ganhando dinheiro. Perdendo e ganhando dinheiro. Perdendo e ganhando dinheiro. Do dia 28 do 6. Até. 4 do 7. Perdendo dinheiro. E aí. Aqui eu tenho a explosão. Então. Estratégia de tendência. É isso. Você vai ter uma taxa. De acerto baixo. Você vai ter um payoff elevado. E aí. No final. O seu resultado. Vai ser positivo. Mais uma coisa. Você tem que fazer. Aguentar as perdas. Senão. Você tem que trabalhar com uma taxa de acerto alto. Com payoff reduzido. Beleza? E aí. Nessa estratégia de rompimento. Ou estratégia de tendências. Né? Você vai tentando otimizar. Fazendo um diário de trade. Anotando. Os seus trades. Porque. Por exemplo. Você consegue aumentar 5. 10%. Nessa taxa de acerto. Já faz uma diferença muito grande. Então. Olha só. Se você tem realizado aqui. 12.400. E se você aumenta 5%. Na sua taxa de acerto. Olha só o resultado. 9.58%. A mais. Você vai para 60.30%. De taxa de acerto. Isso aqui é uma simulação. Uma conta teste. Aqui que eu estou trabalhando. Mas como que você vai aumentar. Em 5%. A sua taxa de acerto. É registrando seus trades. Fazendo uma análise. Trade a trade. Anotando tudo. Você tem que anotar tudo. Para saber o que você está fazendo. Para saber o que dá certo para você. Beleza? Então. Nesse vídeo é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê na próxima aula. Até lá.